Boa tarde! Aquele galão de cinema ali é o Luiz. Galão de cinema? Galão de cinema. Ana, e nós vamos mostrar os pontos de interesse de Salva Terra de Magos. Isso a pé. Ah, uma mochilinha vazia. Fica até o final do vídeo porque vocês vão saber para que é. Olha lá aquela parte ali. Olha lá. Olha ali. Olha ali aberto. E ele vai fechando a casa. Olha. Só por Deus. Então toca a vinheta. Nós sempre ficamos então em área de serviço de autocaravanas. E aqui tem um painel com os pontos de interesse. Tem a fonte, tem a falcoria, aqui já tem vídeo. Tem a beira do rio, o teixo. Então vamos curricar. Vai por baixo? Vai pela rua central? Tem a praça. Nós já estamos pertinho do Natal. É uma foto. Rotunda do touro. É uma rotunda do touro. Por quê? Porque aqui temos a arena dos toiros. Está escrito toiros. A região tem bastante. Ali em Almeirim, que é a próxima área de serviço. Domingo, nós vamos 28 quilômetros mais para cima. Em Almeirim, a área de serviço. E lá também tem a praça dos toiros. Ele quer que puxe mais. Puxou mais? Dá para ver? É, ficou mais. É. Olha lá. Olha uma autocaravana. Essa rua aqui é a rua de Salva Terra de Magos. São vários, são vários memoriais de guerra que nós já vimos pelas nossas viagens. Mas assim, com estátuas, duas e uma estátua viva, eu nunca tinha, a gente nunca tinha registrado. Memorial aos combatentes do conselho. 25 de abril, inauguração. E dia 10 de junho, estatuária representativa dos combatentes de Primeira Guerra e Guia da Guerra Colonial. Aqui, perto do Largo dos Combatentes, escola e auditório. Mas lá é uma estrutura antiga. E aqui temos uma praceta. E ali adiante, uma biblioteca. Aqui, uma linda imagem da árvore na estação do outono. Ó, saiu o sol, estava chovendo. Dom Diniz outorgou a Carta Floral a Salva Terra de Magos em 1º de junho de 1295. O povo está aqui faz tempo, que é o Rio Tejo, vem de Lisboa. A funcionária da Falcoria, que fez a parte da história, disse que demorava o quê? Dois dias de barco, né? A realeza vinha por causa desses falcões. Uma freguesia grande e pequena. Ela tem um valor histórico muito importante. Ali tem um arranjo já de Natal. A Praça da República. Tem aqui o mapa, dá para ver. E por ordem do príncipe, está aqui. Em torno dessa praça, atualmente designada da República, que de Salva Terra desenvolveu um povoado medieval, cuida referência mais antiga remonta a 1295, a quando da outorga do floral do rei Dom Diniz. E assim vai a história. Tem outro prédio para lá. A igreja central está sempre aberta. Uma palinha depois lá dentro, mas sem falar. Se pegar lá da rua aqui, da rua da igreja que sai da Câmara, toda vida, toda vida, toda vida, já sai na beira do rio. Temos outra igreja, essa daqui não fica aberta, porque ela é de outro patrimônio. E ali à frente, é a oficina de turismo, onde você pode tirar todas as informações do que visitar. A princípio está ali em reforma, mas ela já nos convidou para ir vir ano que vem, que já vai estar pronto. Edifício do Cais da Vala, posto de turismo e a cabinete de apoio do empreendimento. E vai ter várias representações da região, não só da... A história de Salva Terra. Ali abaixo é o rio com lindas fotos. Voltando a mostrar os pontos de interesse. É a Falkoria. Mas aqui tem a Capela Real, que é essa aqui que não abre. É a Chaminé do Palácio Real. Museu do Rio. Isso aí é escaropim, também tem. Fonte do Arneiro, nós vamos mostrar. Câmara já mostramos. Tem os pontos de interesse. Aqui tem no vídeo do vlog lá da moto, escaropim. Aqui é um hangar aqui. Uma ponte, uma marina, né? Uma pequena marina. Hangar não é ali de helicóptero e avião. Hangar. Decide nos comentários. Hangar. Marina é de barco e hangar, que eu saiba, é de... Ali dessa helicóptero. Eu vi com o iate. Digite nos comentários o que seria. Ele está dizendo que o helicóptero desse aqui é que é um hangar. Olha, eu mereço. É, eu perdi. É sim, claro que perde. Fala. E ali como era antes. A embarcação mudou um pouco. Aqui ficamos na parte do walk lindo. Ele vai lá mexer. Diz um número. Tem água. Aqui nos lugares existem os saquinhos para você catar o cocô do seu animalzinho. Eu já cato lá dentro do... A sanita. A sanita tem que jogar fora. E aqui temos um prédio antigo que está escrito o quê? O quê? Comissão de festas do floral dos tores do Fandango. É um salão. É um salão. Salão. Slum. Aqui na beira do rio temos tudo ajeitadinho, as casinhas dos pescadores. Tem do lado de cá. E tem também uma pia para fazer o serviço que lhe apetecer. E tem água. Mais um pouquinho. Um, dois, três. Um, dois, três, seis, nove. Hã? Nove casinhas. Então são nove cadastrados para correr, de pescar, essas coisas. Que engraçante. Ó, um parquinho de pesca, velho, de fibra. Aqui é uma estrutura da igreja Adventista e temos um ali, uma rotatória onde se aproveitou a... Sai água também ali? Não. Não. A fonte. Aqui é o porquê que eu trouxe a mochila. Mas não é aqui, né? É? É. É sim. Ó, aqui é o porquê que eu trouxe a mochila. Agora temos outra fonte onde é a falcoria. Segue reto toda a vida na rua do coisa. E ali é a mochila que tá cheia. Tá? Não. Nem meia. Nem meia. Mas tem. Tem. Uma roda de moinho. E isso, antes da falcoria, né? Temos ali a fonte. Mas tava arneiro, o negócio assim. Aqui não tem o nome, mas lá no folderzinho tem. E ela é importante. E ela é histórica. Ela é de 1711. 1711. 1711. Aqui, então, no final da rua, falcoria real, Savaterra dos Magos. Eu vi o vídeo anterior. E que a gente mostra onde eles estão. E aqui dá pra ver alguns na pontinha, ó. A gente não contou. A gente não contou, mas tem. Nova Freguesia, Ana e Luiz, em Alpiaça. Cabelo lavado. Cabelo lavado, água fria. Vamos primeiro ver eu que foi falado na oficina de turismo de Almerim. Depois, casa, museu, dois, patudos. Aqui tem um estacionamento. E aí a gente vai dar um... Um... Ota! Vai dar um rolê em Alpiaça. Aqui temos obras de arte. Um lindo dia de sol, final de novembro. Ah! Ó, só o lado de fora já tá bonito. Ali tem o quê? É quase miradouro. Mas tem obra de arte? Essa semana o museu está em rearranjos pra melhorar o atendimento e as obras e reparos. Então a gente veio num dia inadequado. Sábado estará aberto. Andamos mais um pouquinho com a moto. Então, já que o local tá fechado, cerrado. Aqui tem uma esplanada. Aqui tem um prédio com umas pinturas no muro, descascado. Será que tem tudo isso aqui? Ou era assim. Um parquinho e um rolê. Aqui. Tá com cara que seja aqui. E... Vamos voltar. José Helva e cidadão da República. 1858-1929. Viveu bastante, acho. Perdi as contas. Lá pra baixo é o rio Tejo. E nós vamos seguir na principal. Continue aí. Estamos conhecendo Alpiaça. Tem algumas coisas interessantes a mostrar. Um, dois, três e já. Ó. Primeiro entre os primeiros. Legal. E lá atrás a igreja. E assim a gente vai andando e registrando as coisas. Aqui em Alpiaça tem essa... A melhor casta. Uma... Uma estátua. Lá a igreja. Lá a pintura. Esses dias tem dado... O vídeo anterior de Santarém tem dado uns dias de sol muito bonito. Ali a igreja. Ali um santo. A cidade tem todos esses arranjos com as flores, ó. Tem bastante lugar com essas... Ó. Quem quiser um modelinho, ó. Zum. Aí as florzinhas em cima. Vai atravessar, abençoado? Então vamos. Fomos até o final da rua. Passeamos. E na volta tem esse mercado. O mercado público de Alpiaça. A igreja novamente. Vamos pra moto e vamos passear numa barragem. Chegamos na barragem. Vai dar um rolê. Aguarde. Ó. Lá tem um miradouro. Uhum. Vai ter um parque, ó.